PENSO EM VOCÊ De noite eu penso em você Não, não sei porquê Ainda guardo comigo este amor Já procurei afastar do meu peito Esta dor mais foi em vão Sentiu saudades meu coração Penso em você Já não sei o que fazer Pra esquecer Sinto você todo o tempo Bem junto a mim Pena saber Que você é incapaz Meu amor De compreender Que mais ninguém lhe quer Tento assim Pena saber Pena saber Que você Você é incapaz Meu amor De compreender Que mais ninguém lhe quer Tanto assim PENSO EM VOCÊ 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 PENSO EM VOCÊ